Polícia Rodoviária Federal divulgou agora em há pouco os números da operação Carnaval desse ano. Alexandre Carlos Madoglio, diretamente da redação, o que você tem para contar para a gente sobre isso? Boa tarde, bem-vindo no Balanço. Oi Prado, boa tarde para você e a todos acompanhando o Balanço Geral. Pois é, foram seis dias de fiscalização, a operação começou na sexta-feira e terminou ontem. Operação realizada em todo o estado pela Polícia Rodoviária Federal. Comparando com o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou aumento no número de acidentes com feridos e também de acidentes com mortes. Agora na tela, os números dos acidentes da operação Carnaval 2024. Foram 167, 192 pessoas ficaram feridas e infelizmente 8 pessoas perderam a vida. Um dos acidentes com mortes foi registrado aqui na nossa região, no sábado pela manhã, na BR-282, em Ponte Serrada. Foi uma saída de pista, seguida de capotamento de uma carreta. O motorista não resistiu e morreu na hora. Além dos acidentes, a Polícia Rodoviária Federal faz aquele trabalho preventivo de abordagens. Foram mais de 9 mil durante esses seis dias. E agora na tela você vai acompanhar os números, o total dessas abordagens. Para você ter uma noção das infrações, motorista dirigindo sob o efeito de álcool, 246. Ultrapassando em local proibido, 332. Dirigindo, mexendo no celular, 72. Motoristas ou passageiros sem o cinto de segurança, 387. As crianças, que é obrigatório o uso de cadeirinha. 65 crianças foram flagradas sem o uso da cadeirinha. E veículos acima de velocidade, 499. Prado, esses são os números. Chama mais uma vez a atenção, principalmente o dado dos motoristas que recusam o teste do bafômetro ou aqueles que fazem o teste do bafômetro. E também os motoristas que dirigem sem o cinto de segurança, que é o item obrigatório. Quase 400 motoristas flagrados em apenas seis dias de fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado de Santa Catarina. Eu volto ao estúdio. Ah, rapaz, obrigado. É vergonhoso, né? Coloca a tela no ar de novo ali. Rapaz, que ridículo, que falta de responsabilidade, né? Encher os cornos e dirigir. Olha o número. Ultrapassando em local proibido, arriscando se matar e matar os outros, né? Manuseando o celular. O que que tinha de tão grave no celular que tem que dirigir manuseando o celular? Essa aqui é uma das desgraças da atualidade, né? Uma das desgraças da atualidade. Motorista sem cinto de segurança, cinto pra quê? A gente põe o cinto pra proteger a polícia, né? Não é pra proteger a polícia. Então, pra que cinto, né? Criança. Que é responsabilidade de quem? Do adulto? Jogada dentro do carro sem cadeirinho. Ah, fica como quiser. Dá uma batida, primeiro que passa pelo parabriso é a criança. Seja ele o dianteiro ou o traseiro, né? 65. Tender velocidade pra quê? Pois eu sou o bagual do volante, né? Eu sou o as do volante. Meto-lhe o ferro no acelerador e ando quanto eu quero. Quase 500 casos. Dois abordados. Tu imagina a quantidade disso aqui, se for colocado e todos que estavam neste tipo de infração, aonde iam parar esses números aqui. Toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma história, tira que já me deu nojo.